Veja no Domingo Espetacular a história emocionante da amizade entre uma idosa e um papagaio. Ele é tratado mesmo como membro da família, tem livre acesso aqui em toda a casa. Saiba o que faz desse louro um bicho muito especial. Isso aqui, só a morte nos separa, né? E por que a relação dos dois foi parar na justiça? Mas a denúncia era de que ele incomodava pelo barulho? É, porque ele grita gol, ele late igual rachorro, ele grita, né? Hoje, no Domingo Espetacular. Domingo Espetacular